Em 7 dias, a Deon receberá 4 novos efeitos. Domine completamente o VFX na Deon Facts. Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é o degrau, canal Not Bad Presents, trazendo mais um vídeo pra vocês. Na minha timeline, eu tô com um vídeo com fluxo mais rápido de movimento, mais intakes com menos movimento, você consegue o mesmo resultado e dependendo da aplicação, até melhor. Então assim que você terminar de assistir, já aplica, porque é isso que vai estar te dando base pra conseguir brincar em cima e trazer a sua visão pro efeito. Vamos tá pegando então essa transição no meio aqui que tá ocorrendo. Primeira coisa, vamos tá separando apenas a parte que a gente quer, aqui antes da transição, ficando só com essa parte aqui. E nela, a gente vai fazer uma máscara, vai apagar tudo isso aqui ao redor e clicando duas vezes, você vai tá pegando, selecionando o seu Rotobrush e colocando tudo pra dentro da sua máscara pra que seu efeito saia com o melhor resultado possível. Segurando o Alt, você anula essas partes que você não quer que fiquem dentro da sua máscara e aí vai deixando o efeito exatamente da forma como você quer. Passando pra frente, sua máscara vai seguindo. Caso você precise fazer alguma alteração, só tô fazendo aí, vou tá aplicando de uma forma mais rápida, pra fim didático mesmo. Vamos tá dando um Freeze. E frizzando todos os nossos keyframes, pode tá fechando a sua layer, solando somente a sua camada da máscara. A gente vai tá refinando essas bordas aqui, que acabam ficando bem quebradiças logo após você aplicar a sua máscara. E aí em cima dela, vamos tá jogando um Displacer Pro. Deixa eu dar um Fit aqui primeiro. E é ele que vai tá dando essa distorção do nosso efeito. Passar a agulha aqui no primeiro frame, o seu Anchor X e o seu Anchor Y, você vai jogar eles em 50. E a sua escala, agora, você pode colocar em 99. Ativa um keyframe nela. E pulando a quantidade de frames que você quer que o efeito feche logo aqui à frente, você vai tá resetando a sua escala pra que ele feche dessa forma. Em Translate Y, você vai tá dando uma aumentada também, deixar como ficar mais satisfatório aí pra você. Vou tá deixando mais ou menos aqui. Aqui ele dá uma descida. O meu ficou em 30. Vou ativar um keyframe em Translate Y. Dando um U pra visualizar. O último keyframe aqui eu vou tá zerando da mesma forma aqui no Translate Y. Pra que assim ele volte pra zero e a gente possa ter esse resultado aí, valeu? Percebe, mano, que aqui em cima a nossa máscara acaba ficando um pouco quebradiça. Você pode tá ajustando isso aqui no seu feather da sua máscara, dando uma aumentada. Pra que ele fique um pouco mais suave, caso esse seja o resultado que você prefira, seleciona todos os seus keyframes, dá um F9 neles. E você vai tá ajustando um de cada vez dentro aqui dos seus gráficos. O da hora desse Displacer Braw é que você não precisa necessariamente jogar ele em cima de uma máscara. Você poderia, por exemplo, tá jogando ele na cena inteira. Nesse caso aqui, fica interessante nesse estilo de cena. Percebe que dá uma entrada bem da hora. Só com efeito, tá ligado? Uma ideia bem rápida. Você tá aplicando em cima do seu carro ou até do seu artista. Mas você também poderia tá fazendo de forma diferente. Por exemplo, aqui eu vou tá duplicando. Vou deixar só essa de cima e vou tá excluindo o meu Rotobrush. Pra que o Displacer Braw pegue na cena inteira. E você percebe que fica um resultado bem interessante também. Outra ideia é dar um Ctrl Z. Vamos deixar só a máscara aqui em cima. E aqui no de baixo, a gente vai tá tirando a máscara. Pra que o Displacer pegue na cena e a máscara fica aqui por cima. Então volta a visualização aqui. E aí você percebe só o fundo dando aquela distorção bem interessante também. Um efeito só, bem básico, simples. Você consegue dar aquele a mais na sua transição. Caso você queira dominar o After Effects, quero tá anunciando pra vocês o nosso curso profissionalizante. O E-Express. Curso voltado a edição de vídeo avançada. Pra você tá realmente elevando o nível das suas edições. Dos seus videoclipes. E seja lá qual for, você vai tá conseguindo dominar essa área de edição mais avançada. E conseguir se destacar entre os demais nesse cenário. Os links vão tá aí no primeiro comentário fixado. Acessa lá. E vem fazer parte disso tudo que a gente tá trazendo. Bem, esse foi o vídeo. Se agregou pra você, valeu deixar o seu like. Se inscrever no canal pra tá recebendo os próximos conteúdos em primeira mão. Até o próximo vídeo então, rapaziada. Falou!